Depois de mais de 10 anos sem vir a Arco Verde, Leonardo volta no São João. Eu lembro de uma entrevista minha com você lá no Coliseu, aqui em Arco Verde. Você já veio com seu irmão Leandro pra cá, você já veio sozinho, voltou de novo e agora no São João, nessa festa que é nossa, que é do Nordeste. Como é que você se sente voltando a Arco Verde? Primeiramente, um grande beijo aos amigos telespectadores. E é a primeira vez que eu venho a Arco Verde no São João. Já vim várias vezes com meu irmão Leandro. Aliás, eu passei por aqui em 88, no ginásio de esporte, com o Leandro. O Pinga era o nosso contratante. Fizemos as cidades da região, quase todas. Quando começou a estourar entre tapas e beijos. Rapaz, mas faz tempo, você não tinha nem nascido. E hoje eu estou sendo agraciado por Deus, por estar aqui nessa festa de São João. Uma festa popular, a festa do povo, assim como nós, como a nossa música. E estou preparadíssimo pra fazer um baita de um show pra essa galera maravilhosa que sempre me recebeu com muito amor, com muito carinho. Esse povo gostoso de Arco Verde. É o sertanejo invadindo a terra do forró. Vocês do sertanejo também gravando músicas de forró. Isso é o Brasil, não é? Não tem preconceito musical? Não tem, eu acho que a música, quando é uma música boa, uma música maravilhosa, que toca o coração, não tem ritmo, não tem língua, não tem preconceito musical. Jamais. Acho que a música tem que ser boa, né? Uma música boa, ela não tem limite, não tem fronteiras. Agora tu sabe cantar a música sertaneja, agora tu sabe dançar forró? Nunca aprendi a dançar, cara. Nasci na roça, me criei até os 20 anos de idade na roça. Eu não sei dançar forró e nem outro tipo de música. Eu era o cara mais tímido que tinha nos clubes de dança. Ficava quietinho no canto ali, louco pra dançar, mas não dava conta. Até hoje, eu não dou conta de dar dois pra lá e dois pra cá, eu não dou conta. Bom, pra gente encerrar, os próximos projetos seus, não é? Aí na música e uma mensagem pra todo mundo que perdeu. O seu show não pôde estar aqui, mas vai te ver agora através do nosso site. Com certeza. A galera que tá curtindo o site, olha, grande beijo pra vocês. Eu tô muito agradecido de poder estar aqui em Arco Verde, no São João, nessa festa gostosa. Podido receber a imprensa aqui no meu camarim. Povo muito maravilhoso, a imprensa maravilhosa. E agradeço a Deus por estar aqui. E os projetos futuros, né? Já o futuro próximo é o Amigos, que volta. Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho, Xanaró, Leonardo, cinco shows esse ano e cinco shows o ano que vem. Começamos pelo horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília. E depois a gente traz aqui pro Nordeste, se Deus quiser. Cabaré, dá uma pausa por enquanto. Cabaré, a gente parou um pouquinho com Cabaré porque foi três anos, né? Três anos de... Foi muito Cabaré na sua vida. Foi 312 shows do Cabaré, Leonardo e Eduardo Costa, que foi, cara, foi um regaço. Foi um sucesso, foi muito bom. Obrigado, sucesso, Leonardo. Gente, ó, é isso. Vamos curtir agora as imagens do show do Leonardo, Praça da Bandeira Lotada e o portal daciorabelo.com.br. Sempre na frente com a notícia. Ah, moleque! Valeu. E aí O que estái? E aí E aí E aí Sexta-feira aqui, me disse a mãe do bem Na balada eu sou parceiro, meu meu amor Só que você pensou que eu ia me dar sem Safado de mulher, gostinho da mulher Eu sou o cara com ele, meu amor A senhora inteira, eu pago a mulher Eu abenço o camarão, sigo uma feira Vou pular, eu sei o que eu ia me dar sem Vai pra comemorar, e não vem pra ninguém Bebê, 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 bebê Se não me pega, vou pular, e dessa feira Vou pular, eu vou pular, e dessa feira Bebê, 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 bebê Pra comemorar, e não vem pra ninguém Bebê, 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 bebê Bebê, bebê, bebê Sexta-feira tem, fim de semana tem Na balada eu sou parceiro, meu meu amarei Só que você pensou que eu ia me dar sem Ninguém Safado de mulher, gostinho da mulher Eu sou o cara, pode vencer Onde eu estou tendo assim esse privilégio de poder cantar pra vocês Muito obrigado Que vamos cantar agora, maestro Chega o bet Os apaixonados cantando comigo essa música É show de bola Eu já tentei de conhecer de tudo quanto é jeito Antes que o mundo desabaste todo dia Fiquei perdido sem você no meio de um desejo Me perguntava se ainda sobrevivei O sentimento sem você ficou na unice vazio Já percebi que sem o teu amor eu não renasci Porque a saudade está quebrando o que resta da minha mãe nos fez Eu vou lá na balada eu sou parceiro Segunda-feira, volto na sexta-feira Quero ouvir lá Bebe, 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 bebe Acabou de morar, que ainda não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Segunda-feira, volto na sexta-feira Bebe, 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 bebe Acabou de morar, que ainda não tem pra ninguém E agora nós estamos aqui com essas duas estrelas da música arco-verdense Wagner Carvalho e Jorge Silva Acabaram de fazer um super show E aí Wagner, no palco da Praça da Bandeira Sendo homenageado, reunindo seus amigos de forró Isso só o Arco Verde pode oferecer? Lácio, eu só tenho a agradecer a Madalena A nossa prefeita A Alberico Pacheco que deu essa ideia de juntar a gente Serginho Vieira que chegou e batizou esse trio de trinca de ases E daí a gente tá tentando pegar essa ideia e fazer um projeto Pra que a gente leve pra outros estados, outras cidades Melhore o repertório, melhore banda O entrosamento O entrosamento Porque hoje a gente fez muito no improviso Por conta dessas chamadas Da Rede Globo Nacional Globo News, olha Globo News só vi quem? Eu não sei, só vi gente famosa E agora no site mais acessado de Arco Verde da região Dácio Rabelo.com.br Líder absoluto nas redes sociais De acessos E aí Jorge, como é que foi essa experiência de cantar? Primeiro, parabéns a Dacia pelo site Líder aqui da região E o São João de Arco Verde É uma energia muito boa A gente preparou um repertório muito gostoso Muito junino Porque é o ideal a gente fazer isso pra o povo de Arco Verde E sempre pensando no povo que vai estar na praça Então assim Foi muito boa Foi muito A energia foi muito boa Graças a Deus E aí vem uma parceria Que pode ser uma gravação de um DVD De um CD De alguma música Quem sabe gente Vocês que são dois poetas E ainda falta aqui o Mazinho de Arco Verde Não é? Mas vocês dois que são dois poetas Eu já falei isso com o Wagner Vou falar pra vocês também Tá na hora de gravar o São João de Arco Verde Uma música falando sobre essa festa tão bonita Tá na hora de compor alguma coisa Sobre essa tradição de Arco Verde com São João São João, o Arco Verde pode não ter o maior Mas hoje ele tem o melhor São João de todo o Brasil Tem o melhor, sabe por que Wagner? Porque tem vocês que são os artistas da gente Tem o samba de coco Tem os sanfoneiros Tem o povo de Arco Verde que sabem receber como ninguém Não tem briga, não tem confusão O São João de Arco Verde é diferenciado A caminhada do forró, por exemplo, foi um espetáculo Foi mesmo A gente puxou o trio E lá no Secora, na Apoteosa A gente... Nosso amigo Valdinho Paz Showzaço Em seguida eu entrei E já saí de lá Numa ligeireza pra estar aqui junto com a galera Mas assim, eu quero lhe parabenizar Você sempre fazendo essa cobertura sensacional E valorizando também a gente E dizer que realmente é o que você tá dizendo Arco Verde quebra um paradigma Que santo de casa não obra milagre Mas ó, eu vou sair daqui Vamos encerrar essa conversa Essa prosa, esse bate-papo Quem perdeu o show em casa Não podia estar aqui na Praça da Bandeira Vamos tocar, cantar uma musicazinha De dupla Não é sertanejo Mas é forró de Arco Verde Wagner Carvalho e Jorge Silva Vai Vamos lá Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacou Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate Cossacou Parecia até o frevo Naquele cai ou não cai Parecia até o frevo Naquele vai ou não vai Parecia até o frevo Naquele cai ou não cai Parecia até o frevo Naquele vai ou não vai Show, show E agora nós estamos aqui com essas duas estrelas da música arco-verdense Wagner Carvalho e Jorge Silva Acabaram de fazer um super show E aí Wagner, no palco da Praça da Bandeira Sendo homenageado, reunindo seus amigos de forró Isso só o Arco Verde pode oferecer Lárcio, eu só tenho a agradecer a Madalena A nossa prefeita, a Alberico Pacheco Que deu essa ideia de juntar a gente Serginho Vieira que chegou e batizou esse trio de Trinca de Ases E daí a gente está tentando pegar essa ideia e fazer um projeto Para que a gente leve para outros estados, outras cidades Melhor o repertório, melhore banda O entrosamento Porque hoje a gente fez muito no improviso Por conta dessas chamadas Da Rede Globo Nacional Globo News, olha Globo News eu só vi quem? Eu não sei, eu só vi gente famosa E agora no site mais acessado de Arco Verde da região Dácio Rabelo.com.br Líder absoluto nas redes sociais De acessos E aí Jorge, como é que foi essa experiência de cantar? Primeiro, parabéns Pelo site Líder aqui da região E o São João de Arco Verde é maravilhoso É uma energia muito boa A gente preparou um repertório muito gostoso Muito junino Porque é o ideal a gente fazer isso para o povo de Arco Verde E sempre pensando no povo que vai estar na praça Então assim, foi muito bom Foi muito, a energia foi muito boa E graças a Deus E aí vem uma parceria Que pode ser uma gravação de um DVD De um CD, de alguma música Quem sabe gente Vocês que são dois poetas E ainda falta aqui o Mazinho de Arco Verde Não é? Mas vocês dois que são dois poetas Eu já falei isso com o Wagner Vou falar para vocês também Está na hora de gravar o São João de Arco Verde Uma música falando sobre essa festa tão bonita Está na hora de compor alguma coisa Sobre essa tradição de Arco Verde com São João São João, Arco Verde pode não ter o maior Mas hoje ele tem o melhor São João de todo o Brasil Tem o melhor, sabe por que Wagner? Porque tem vocês que são os artistas da gente Tem o samba de coco, tem os sanfoneiros Tem o povo de Arco Verde que sabem receber como ninguém Não tem briga, não tem confusão O São João de Arco Verde é diferenciado A caminhada do forró, por exemplo, foi um espetáculo Foi mesmo, a gente puxou o trio E lá no Secoro, na Apoteosa A gente, nosso amigo Valdinho Paz Showzaço Em seguida eu entrei E já saí de lá Numa ligeireza para estar aqui junto com a galera Mas assim, eu quero lhe parabenizar Você sempre fazendo essa cobertura sensacional E valorizando também a gente E dizer que realmente é o que você está dizendo Arco Verde quebra um paradigma Que santo de casa não obra milagre Mas ó, eu vou sair daqui Vamos encerrar essa conversa, essa prosa, esse bate-papo Quem perdeu o show em casa, não podia estar aqui na Praça da Bandeira Vamos tocar, cantar uma musicazinha de dupla Não é sertanejo, mas é forró de Arco Verde Wagner Carvalho e Jorge Silva Vai, vamos lá Vamos gravar Legenda Adriana Zanotto